Olá, tudo bem com você? Neste fim de semana um amigo foi a São Paulo, capital, e teve que tomar o metrô e ali acabou vendo cenas realmente absurdas, uma espécie de provocação ali, cenas quase pornográficas, segundo ele me contou. E em outros lugares também esse tipo de coisa tem acontecido e recebi perguntas nas minhas redes sociais, em privado, pessoas de novo perguntando se é o momento de deixar as grandes cidades. Esse questionamento aconteceu também durante a pandemia e de fato nós podemos observar, nós que moramos aqui no interior, podemos perceber um êxodo. Muitas pessoas, inclusive sem motivação religiosa, a maioria delas acabaram mudando para o interior. Nós vimos que aqui, na região, chácaras, sítios, mesmo pessoas que vieram para as pequenas cidades, morar nas pequenas cidades, ou algumas que deixaram ali os grandes centros e buscaram morar fora, pelo menos ainda que tenham que manter o trabalho, morar um pouco mais afastados dos grandes centros. Será que chegou o momento de novo? Será que essa discussão, ela precisa ser retomada? Eu quero... Bom, uma coisa que precisa ficar clara é que está profetizado e Ellen White mesmo deixa muito claro que as grandes cidades serão centros de perversão, de imoralidade e essas coisas vão crescer cada vez mais. Aquilo que meu amigo viu ali tende a se tornar algo bastante comum nos grandes centros à medida que o fim se aproxima. Imoralidade, perversão, violência, tudo isso tende a crescer. Não sejamos ingênuos de pensar que este mundo vai melhorar, porque, na verdade, o que está previsto, predito, profetizado, é que antes de melhorar definitivamente com a volta de Jesus, este mundo vai de mal a pior. Então, o ideal de Deus, obviamente, sempre foi que o ser humano vivesse, não nessas aglomerações, mas em contato com a natureza. Esse é o ideal de Deus. Na vida, nós temos que lidar sempre com o ideal e o real. Há pessoas que não poderão simplesmente deixar esses centros neste momento e devem colocar isso nas mãos de Deus, orar a Deus para que ele indique o momento, a forma certa de fazer isso. Há médicos que precisam atender pessoas ali, há pastores que precisam pregar ali, há pessoas ali que têm que ser advertidas. Eu até recomendo a você que estude, em conjunto, dois livros da Casa Publicadora Brasileira escritos por Ellen White. Um é Ouvida no Campo, um livrinho muito bom, necessário, e o outro é Ministério para Cidades. Eu creio que ali você consegue, lendo esses dois livros, estudando-os, você consegue equalizar essa visão. E, além disso, quero recomendar a você que assista a um vídeo, uma conversa, uma entrevista que eu fiz com o então diretor de Liberdade Religiosa e Espírito e Profecia da Divisão Sul-Americana, pastor Hélio Carnassale, hoje aposentado. Nós conversamos sobre a questão de fuga das cidades, vida no campo. Foi uma conversa bem interessante, com bastante material de referência. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, para você então assistir. Por favor, assista, para você entender melhor, se aprofundar um pouco mais nessa questão, a diferença entre fuga das cidades e vida no campo, o ideal de Deus versus as necessidades do momento. Enfim, nós temos que tomar decisões sérias em nossa vida espiritual, à medida que o fim se aproxima. Nós precisamos realmente estar em comunhão íntima com o nosso Deus, a ponto de discernirmos a vontade dele para nós e tomarmos decisão com base naquilo que está revelado, naquilo que está escrito, naquilo que Deus já nos mostrou por meio de seus profetas. Então, é preciso estudar, é preciso orar, é preciso pedir a Deus discernimento e que ele nos mostre a coisa certa a fazer no tempo certo, no momento certo e da forma certa. Eu entendo que esta live que estou indicando a você, foi gravada, ela tem material bastante útil, interessante, equilibrado, para que você possa estar bem informado a fim de tomar suas decisões, tá bem? Não nos assustemos, essas coisas estavam previstas, a impiedade, injustiça, a corrupção, a intolerância, tudo isso tende a se intensificar. E é num momento como este, na história, em que mais do que nunca, textos como entrega até o caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, e outros tantos, né? Não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Jesus, Deus, em sua palavra, em muitas ocasiões, ele nos fala de confiança. Ele diz, não temam, confiem em mim. Ele, por meio do profeta Abacuque, mostra, eu tenho até um sermão sobre esse assunto, sobre Abacuque, ele mostra que a impiedade em volta ali do reino do povo de Israel, ela angustiava o profeta. Sim, ele ao olhar para os babilônios que estavam prestes a invadir Israel, ele se angustiava porque via que eram corruptos, que eram dados à bebedeira e coisas assim, e ficava angustiado, perguntando ao Senhor, por que que eles prosperam, por que eles farão isso conosco? E Deus dizia para ele, fique tranquilo, confie em mim, ainda que a figueira não floresça, ainda que no pasto as ovelhas morram, ainda que tudo dê errado, confie, tenha fé, tenha esperança, porque Deus está no controle. Suba na torre de vigia, como disse Deus para Abacuque, e tenha uma visão mais ampla, mais longe das coisas, não só a visão de um palmo na frente dos olhos, como se as questões políticas, as questões momentâneas, as questões econômicas fossem tudo, não são, elas passarão. Deus é eterno, seu reino é eterno, e ele virá em breve nos resgatar deste mundo de pecado, e depois de mil anos, como sabemos bem na Bíblia, após a volta de Jesus, ele vai recriar este planeta. Aí sim teremos um mundo de paz, justiça, amor, bondade e vida eterna, vida eterna com os nossos queridos e com o nosso Deus, ok? Mais uma vez, eu indico a você o vídeo que está aqui na descrição deste vídeo, assista, estude o assunto, entenda da perspectiva profética o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que devemos fazer em meio a tudo isso. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.